E aí galera, vamos ver aqui, essa mandioca aqui galera, ó É porque a bicha desceu, esse daí só desceu Vamos ver se é grande essa daqui, será que é grande? Cadê que você tirou? Vamos ver, a ilha A ilha cortou ela no meio aqui, ó, deu uma errou a chalecada Cortou no meio É um peba Bom que a terra aqui é fácil de cavar, né? É que rolou Eles vão sim, não, tem umas que é mais difícil Não tem uma caixinha, sim, não tem uma caixinha Aí sim, tem uma caixinha friazinha, super bom Feita, a macaqueira feita, hein? A macaqueira feita é bom demais, galera Olha aí Não vai vender? Não vai vender? Não vai vender pra nós, já Vamos vender pra nós Vou mostrar pra vocês aqui, galera Ó, tem um pé aqui, ó Tem uns cajus, galera Ó, bem vermelhinho Tem uns aqueles cajus vermelhinhos, ó Ó o pé aí, ó Bem vermelhinho A colheita do dia, com o consumo do dia aqui Já foi tirado ali, galera Ó Agora eu vou ver o pessoal lá que tá tirando os cajus pra nós assar E aí, tem como bastante caju? Castanha? Caju Bastante castanha, hein? Aqui nos outros pés Até que nos outros agora, galera Né, Wesley? É Isso é... Nutella? Nutella? Não, não faz isso não, mano Não faz isso não Ei, ei, ei Aí eu dei a outra, que eu abati E aí eu quero um abacaxeiro E aí eu quero um abacaxeiro E aí eu quero um abacaxeiro Ó, abacaxeiro Abacaxeiro Vou teclar na casa de farinha depois, galera Vou teclar na casa de farinha depois, galera Vou te fazer um vídeo lá na casa de farinha pra vocês verem Como que eles fazem a farinha Tô Presta? Presta? Presta o teu abacaxeiro? Presta? Presta Aí O que é o mochão? O que é o mochão? Olha o que é todo mundo! Esse daí é combinado! Agora o moleque da amacaxiã... É, não! Você se suada, moleque? Para as guiadas... Se suada, menino! É aquele grito também! Olha o único cacharinho aqui, olha! É, eu filmei o cacharinho aqui... Será que tem ovo aí? Não tem ovo! Pode ter bicho aqui dentro! Sei não! Sei não, né? Vai! Vamos no outro pé! Outro pé! Outro pé! Olha o bicho aqui! Olha o bicho aqui! A réia é boa! A réia é boa! Olha o pé! Vou dar nem pro salto! Foda! Ah! Foda a formiga! Foda! Foda a formiga! As formiga destroem as castanhas, hein? Vai lá, vai lá! É a da mesa! Dá a mesa de queira fez! Ela as vai as castanhas, hein? As formigas? As formigas são do Adriano! É só a castanha limpa! Aqui, tchê Copa aqui! É uma cachoeira! que coisa que você quer hoje tá todo mundo detalhado passarinho passarinho é você quer Tem mandioca, tem jaca, tem tudo aqui, comida dos portos. Aqui até os maribondos comem. Tem as abelhas aqui, o maribondo, tudo comendo. Tudo na manga aqui, galera. Essa aqui é uma das melhores mangas que tem, galera. Como que é o nome dessa manga aqui? Maranhão. É o filhote. Não, mas ela tá boa. Não, essa aqui é manga de um presto. Não presta? Caiu, não presta mais. Essa aqui lá em São Paulo vale... Você comprar um quilo de manga dá mais de dez contos. Ó, essa aqui tá quase madura. Comprar outro pra eles. E agora? Tá lá, não. Não presta não. Não tem que ter que ir, não é? Aí não tem que ter que ir, não é? É, nesse aqui é pra passar. É, tá aqui. É, tá aqui, mano. Olha aqui Olha aqui Olha o chico É, vamos com o fundo mesmo Viu? É tudo bom pra sustentar mais No fundo Nossa, é a macaxeira Ah, a macaxeira Não tem nada em mim É macaxeira É doida? Não é pra vender não Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá ver Os pés de limão Ele fez um enxergo Oi Olha só a castanha Olha só Derruba um coco seco desse aí pra mim Quero coco seco Eita bichinha Eita bichinha Eita bichinha Eita bichinha Eita bichinha Eita bichinha Vito sai daí Sai, sai, sai Cai, cai, cai Cai na cabeça Sai sem tira não Cai na cabeça Cai na cabeça menino Desmaia na hora Sobe Duvido Você é doido Esse maluco é doido Esse maluco é doido Marra uma corda no pé pô Tem que fazer um laço Eu também consigo subir Eu subo ali ó Subo, oxe Só ver primeiro Vamos ver se vocês sabem Aí Então Mas eu subo assim também É o jeito Aí Então é assim mesmo Oxe Pacaquinho Você consegue também Você consegue também? Aí O Vito consegue Até o Vitinho aqui falou Você consegue? Você consegue subir? Só é possível Uhum O bicho é bruto Ó Ó Ó Cai no monte de coco seco aí Ó Vamo lá Vamo lá Acabar isso Acabar isso aqui Deixa Acabar pro próximo vídeo Olha lá Se ralando todinho desse É isso aí galera É isso aí Se inscreve no canal Deixa seu like Próximo vídeo Mais vídeo É mais canta É isso aí Tchau Tchau